Olá, alunos. Nós vamos falar hoje sobre a estrutura de dados lista. Nós já vimos pilhas, filas, então vamos para lista. Bom, para falarmos de lista, é importante antes falarmos sobre variáveis homogêneas. O que é uma variável homogênea? É um conjunto sequencial, ou seja, está em uma sequência de elementos. É um conjunto sequencial de variáveis de um mesmo tipo. Na maioria das linguagens de programação, variáveis homogêneas são implementadas ou como arranjos, ou como listas. Sendo que arranjos, os vetores, vocês já viram em introdução aos algoritmos. Também tem uma outra possibilidade usando vetores associativos. Em Python, por exemplo, tem essa possibilidade. E geralmente vetores associativos são implementados por tabelas hash, que veremos mais à frente no curso. Mas são essas três possibilidades de implementação de variáveis homogêneas, sendo que as mais utilizadas são arranjos e vetores. Arranjos e listas, quero dizer. O arranjo, relembrando aqui aquilo que vocês já viram lá em introdução aos algoritmos, ele é um conjunto de locais, armazenamento de dados de um mesmo tipo, numa posição sequencial da memória. Então, você acessa o elemento de acordo com a posição no arranjo. E ele pode ser enxergado como uma variável com várias posições, como você pode ver aqui no slide. Então, você tem posição 0, posição 1, posição 2, e aí eu consigo acessar cada um dos elementos. Qual que é a grande vantagem do arranjo? O acesso rápido às posições. É indiferente se eu estou acessando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto elemento. O acesso a esses elementos é todos com a mesma velocidade. A desvantagem é, imagine que você tenha que inserir um valor na primeira posição, e você já tem mil elementos no seu arranjo. O que é que você vai ter que fazer? Empurrar todos esses mil elementos à frente, para poder inserir um elemento na primeira posição. Se você vai remover o elemento número que está na posição 100, você vai ter que trazer de volta todos os elementos que estão depois dele. Então, o redimensionamento, a modificação da estrutura é complicada. A modificação e o acesso ao dado é rápida, é fácil. Mas modificar a estrutura é extremamente complicado com o arranjo. Computacionalmente não é uma atividade barata. Por outro lado, uma lista encadeada é uma coleção de elementos de um mesmo tipo. Ela tem como característica ser linear, forma uma estrutura similar ao arranjo, é uma sequência, e ela é dinâmica. Quando eu digo que ela é uma coleção ordenada, é porque eu consigo identificar o antecessor e o sucessor de cada elemento da lista. Então, isso me define uma lista, uma coleção ordenada. Qual que é a característica principal de uma lista? Cada célula da lista, cada posição da lista, aponta para o próximo elemento da lista, a próxima célula. Então, numa lista encadeada, você tem o primeiro elemento, com o conteúdo, que aponta para o segundo, que aponta para o terceiro elemento, para o quarto elemento, até que você tem que o último aponta para nulo, indicando que a lista se encerrou. Então, aqui, uma visão, diríamos assim, gráfica. Você tem o primeiro, o último elemento da lista, e cada elemento aponta o próximo. Bom, então, geralmente, você vai ter aqui uma implementação de lista, você tem apontadores para o primeiro e para o último elemento. Não é obrigatório do último, mas é comum termos. Qual que é a grande vantagem da lista? Se um elemento aponta para o próximo, para eu inserir alguém no meio, basta mexer os apontadores. É extremamente rápido. Então, uma lista facilita redimensionamento, facilita modificação da estrutura. Eu consigo inserir elemento no meio, retirar elemento no meio com facilidade. A desvantagem é o acesso. Para eu acessar um elemento, o penúltimo elemento, eu tenho que percorrer todo mundo antes. Então, se eu tenho uma lista com mil elementos, para eu acessar o penúltimo lá, eu tenho que percorrer 998 elementos antes para chegar no elemento, no elemento ali que seria o penúltimo. Então, você vê que não é uma tarefa trivial computacionalmente. Então, onde o vetor tem desvantagem, a lista tem vantagem. onde o vetor tem desvantagem, a lista tem vantagem. Então, há um balanceamento ali. Você tem que verificar o que é mais importante para o seu problema. Se o acesso ou a possibilidade de modificação. A implementação tradicional de listas é por meio de ponteiros, por meio de indireção. E, por conta disso, elas costumam ser chamadas de listas dinamicamente encadeadas, até por conta da alocação dinâmica de nós dentro da lista. E, se você pensou um pouco aí, você já deve ter percebido. Pilhas e filas não são listas? São. São tipos especiais de listas com propriedades específicas para inserção e remoção. Então, você já teve contato com dois tipos especiais de listas, que são as pilhas e filas. Mas, numa lista genérica, você tem acesso aos elementos intermediários, remoção e inserção em posições intermediárias, coisas que não ocorrem na pilha e na fila. Então, você não tem as restrições. Então, o acesso a elementos intermediários é uma função básica de uma lista. Bom, é isso. Nosso próximo vídeo, a gente fala um pouco sobre a implementação. Como é que funciona a implementação em uma lista. Aguardo vocês.